Fala aí galera, meu nome é Patriota Ladies and Gentlemen, vamos lá tentar fazer retaliação no modo lendário, Legendaries, Legendary, Legendary Vamos ver se a gente consegue, mano, é complicado esse modo aqui, isso é complicado demais, cara, porque, mano, vamos ver aqui Não deve estar muito longe, cara Como assim, Rush ou Comp? É, ficar na salinha, Rushar, que nem dois É melhor a gente ficar nas... Você diz, nessa parte? Essa aqui a gente pode Rushar, pô, não tem problema Caralho, seu pai já doleu a vida Não, não é Rushar, é tipo, a gente vai matando, de boa, só não se matar, só tomar cuidado com os shotguns, é só isso O resto é easy pra nós aqui, pô O carro já vem desde ontem, correndo aqui Mas ai, vai, vai, é só tomar cuidado com o shotgun, time Eu talvez caia Temos que levantar ela Cuidado, calma, calma, volta um pouquinho aqui, que se cura todo mundo Tá, dá pra pegar ele agora, bora Zerou aí, zerou, zerou, zerou Não, tem mais um Foi Fica junto, McCree Dá pra levar, cara, só a gente matar rápido Tem muitas coisas que você não sabe sobre mim Ah, tem nada Cuidado com o shotgun Ah, mano, eu fiquei travado, bicho Pô, eu fiquei travado, bicho Pô, eu fiquei travado no bicho, não era pra eu ter morrido, era pra tá longe, não ia tomar esse dano todo Ai, meu deus Ai, meu deus, eu não fui rezado Caraca, mano, tá faltando um daninho nessa parada aí É, não, me esquece aqui, faz esse bagulho primeiro Dá pra ir agora Pô, essa parte é tão fácil, cara, eu nunca morri aqui, mano, nunca Volta Mesmo no legendário Volta cá, volta cá Que, vocês querem ficar na sala? Acho que elas tão com medo, cara Volta, pode voltar aqui alguém, Ju McCree só quer jogar na sala Volta aí Eu não vou tentar, eu quero jogar na sala, mas lá é a maioria Claro, não tô aqui Tô jogando com DPS a menos, pô É tão fácil de fazer essa parte, mano, meu deus do céu É, é, é Vai ficar tomando tiro aqui, mano Cara, vai pra cima, vem cá, vem Pelo amor de deus Vem também, McCree Deixa ela curar Cura Vem Acumulou muito bicho lá atrás, cara Eu preciso desligar Tá muito acumulado ali Calma aí Rápido agora, se prepara É só matar, cara É só matar, cara É só matar fácil Todo mundo, através da ponte Estamos saindo daqui Rápido, esses problemas vão precisar chegar Head para a galeria arte, eu vou pegar você lá Você ouve ela, vamos lá Aqui a gente tem que ir na função Ninguém dá defecto, né? Ela mata só Sim, mas tem que matar esses bichinhos que estão vindo aí, tá ligado? Tchau 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 E eu não confio muito no Macri não, mano. Tô indo. Vai ser foda, vai acumular bicho pra caramba. Também vai acumular muito bicho. Só voar, mano. Você é no modo, modo, modo... Babysit. Por cima, aqui? Aham, tem uns que dar uma volta. É, eu nunca fiquei aqui em cima. Pelo menos o que ele tá falando, mano. Geralmente eu sigo aqui, mas eu... Eu moro aí... Eita. Eita. Meu Deus. Meu Deus. Eu sou basicamente um inútil daqui Agora ilumina... O gate... Da um reflete no tipo dela, é a metade do sangue. É, reflete uma, depois reflete outra, com calma. Beleza, dá pra gente avançar agora um pouquinho. Beleza. Ah, ah. Eu consegui lutar aqui para o caminho dos snipers. Não, é bom lutar aqui dentro mesmo. Só que são duas snipers, né? Aham. Elimina esses bichos aqui primeiro. Tá, a sniper tá lá em cima. Tá, a sniper tá lá em cima. É assim que a cidade toda se mobilizou contra nós. A gente tem que ir embora. Tomei. 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 Tomei da sniper. Tomei da sniper. A sniper me levou não vida... Não, não foi sniper. Esqueci a brava. Tomei da sniper. Esqueci a arma. Centei a arma... Esqueci a arma de wherein outra. Será que dispõi a arma? timestamp. ODS! Entend emima. Olha o Macri mano, olha o Macri onde fica Macri era bom você tá tirando daqui já um pouquinho mano O Macri tá com muito medo de jogar cara Cadê a ultima? Eu não vi, tá vindo aqui, tá vindo aqui Falta pouquinho, falta pouquinho Não! Não! Fede, mano, não tenho Sério, mano? O nosso hitscan tá com muito medo de jogar Tá, boa a gente lutar por aqui pela ponte, né? Que sim Quando ela agarrar alguém... Ahn... Aqui em cima, deixa pra você dar a volta Aí é bom? Porque quando ela ataca um stun Só usa o ataque de uma guerra Sim, to subindo, to subindo, to subindo, sobe todo mundo. Vamo time, vamo time. Meu Deus do céu, ela tô morto aqui. Aí. Lá vem ela, lá vem ela. Aí, boa. As táticas da fuga ou macrimagem? Boa, achei que a maioria aqui. Au! Beleza, tamo, 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 tudo sob controle. Mano, vai ser muito difícil na ultima parte, meu Deus. Tá, e o gordão aqui? Tem, o gordão ali tem um muro lá atrás onde ele dá spawn, que é bem mais fácil ficar lá se a gente conseguir dar a volta. Eu nunca tentei, eu já matei ele sempre por aqui mesmo. Mas, você é esquimado. É muito mais fácil. É muito mais fácil. A gente tem que sair correndo reto, é isso? Só que se ele quiser spawnar, dá uma volta, e daí tipo, ir pra onde ele spawnou, entendeu? Tá. Só que se espera ele... É só pular daqui de cima, é mais fácil. Oh oh. Aquele muro ali, atrás daqueles banners ali. Mas não vai vir uns bichos lá de dentro? Então, se a gente ficar lá, não vem. Então, se a gente ficar lá, não vem. Tá. A gente dá a volta por onde? Por aqui é mais fácil. Eu nem sei desse caminho aí, tô indo. Ele foi pra eles, ele foi pra eles. Quando ele vier a subir a escada, a gente só furou. A gente já tá bem. A gente já tá bem. Só vai, time. Tô indo pra lá, hein. Vem, Gandhi! É só ficar enganando ele daqui, que eu fico de boa. Ele vai ficar de um lado, pô, que nem um trouxa dele. Tô girando, tô girando. Não toca essa metalhadora não, moço. Não dá. Tá vindo pra mim, dá pra rezar. Tá vindo pra mim, dá pra rezar. Aí é treta. Não! Tá sem vida nenhuma. Boa. Caraca, ele me isolou na hora que eu lutei, mano. Tem um instigado. Tem um instigado. Tem um instigado de guarda. Tem um instigado de guarda. Estamos acostumados a esperar. Não tem um instigado. Aqui é melhor pegar o acesso que ele vem pra cá. Porque eu venho a força. Tem um instigado de guarda. depois volta eu não sei nem onde é que é pra juntar ela tá vindo, tá vindo vamos sair daqui agora é treta olha tem um lugar aqui que eu fiquei que foi bom que é aqui em cima mas no restaurante também é bom mas acho que aqui eles ficam mais organizados e quando vier o último boys a gente vaza daqui vai pra dentro do restaurante lá onde você está a gente fica girando igualzinho a gente fez da última vez ali agora com ele agora aqui vem dois vem dois grandão vem dois grandão ai 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 é tem que ficar lá girando é um vir por a escada e um vir por a outra escada não mas a gente tem que sair batido quando ele nascer ali pra dentro ali pra lá ajuda a olhar as costas aqui se não eu vou olhar tudo eu vou olhar tudo aqui a gente fica olhando tudo é vocês vão ter que ir fazendo um milagre ai porque eu não consigo atirar aqui então olha ali as costas então com outra coisa eu tô olhando aqui atrás também eu tô olhando aqui atrás também aqui no corredor aqui atrás tá tranquilo aqui no corredor aqui atrás tá tranquilo tem sniper jesus amado que isso eu tô atras boa 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 meu deus do céu que atenção meu deus do céu que atenção cara quer muito dano bicho segura ai tino segura ai tino ai 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 vai vir agora agora é o cão se pôr no manga cuidado ah não é eles ainda não é agora agora é a treta é 30 deles eu só vou dando tiro de longe moleque Voltei, voltei. Boa time. Ai tu, tá de treta em game. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Que isso, meu deus. Pô, o melee não pegou, mano. Cuidado aí, tão atirando aí. Lá vem ela. Boa. Maluco, essas tropinhas atiram de longe, dói muito, mané. Ah, nossa mole tá ficando sem gasolina. Agora chega. Mora, se você morrer, mora. Vai na tua casa, dá um tapa na cara. Cadê, cadê? Deixa os bichos vêm. Mano, eu tô bolado aqui dentro, tô com medo. Falta o foco. Meu deus. Lá vem. Vamo descer lá pro restaurante. Moleque, é muito dano, muito dano vindo dali. Eu vou descer a escada, vou descer a escada. Desce a escada. Vambora, atravessa lá pro restaurante, moleque. Vambora. Foja, vai. Sabe aí, moleque. Vem pra aqui, pra dentro, aqui pra dentro. Aqui a gente gira aqui ó, que nem a gente fez da outra vez. A gente só gira aqui no restaurante. O problema é a saudade. Meu deus do céu, o que que é isso? É agora, é o fim. Sabe a escada aqui. Tá aqui atrás, o outro. Não, não dá pra subir escada não, mano. Ah, eu perdi a minha invisibilidade, mano. Mano, me esquece, me esquece. Eu acho que eu já era, time. Tá bom, dá a volta. Corre, corre, corre. Fugiu, 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 fugiu. Fugiu, fugiu, fugiu. Cuidado time, cuidado. Vai dar a volta Tô dando a volta, moleque. Eu tô com medo Tá, não, não. Eles tão bem. Agora tá bem Apesaram? Boa Juntei isso, senão não dá pra curar todo mundo Sim, sim. Cuidado aí, meu querido. Tá tudo aí Ó o infóssia Boa Tá vindo aqui embaixo Tamo junto, tamo junto Tá atrás dele Vai girando Cuidado com o bicho atrás. Eu não sei se tem Não, não tem não O primeiro tá zoado demais Tem tropa Tô tirando Claro, mano. Não dá pra tancar esse bicho não Mano, eu fugi, eu fugi, eu fugi, eu fugi, fica tranquilo Pode deixar, vamos juntar vocês. Galera, a gente tá separado Já era, já morri Mentira, mentira, tô rindo Tô indo pro canha, a gente tem que afastar eles Tô indo pro canha, a gente tem que afastar eles Não consegui rezar Não dá Talvez não morra Não dá volta e pega o outro lado, o lado do restaurante Não vai dar, não vai dar Come on, get up Get them revived Não Ah, morriu o outro Acabou o tempo Acabou o tempo, né? Não, acabou Acabou Acho que até melhor que eu fui até agora Foi a melhor Caraca, muito difícil, cara Muito difícil Valeu, galera A gente demorou muito, cara Demorou, nossa Caraca A gente tem que ficar girando ali E dando dano Não pode parar o dano, tá ligado? Não pode ficar morrendo um assim, sozinho Eu não sei Eu nunca vi um vídeo de alguém fazendo isso aqui, tá ligado? Mas foi bem Até pra... Dava pra saber Dava pra ver que a gente não ia conseguir fazer direito Eu nem sabia que tinha tempo, tá ligado? Dava pra saber que a gente não ia fazer direito Por conta De como a gente foi no início, tá ligado? Foi muito impossível aquele início ali É tão fácil de fazer aquilo ali Só vai pra cima e mata, 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 mata rápido Você consegue passar E a gente não conseguiu fazer nem isso Então a coordenação tava da... Tava embaçada ali Mas foi muito boa, cara A gente conseguiu chegar até o final Dá pra fazer, cara Dá pra fazer Mas só tem que ter um daninho mais alto lá Não sei, cara Eu não sei Eu não sei direito Mas foi boa Eu gostei, eu curti Espero que vocês tenham gostado Vocês já conseguiram fazer esse modo aqui, cara É difícil É bem difícil Bem difícil mesmo Tem que ter muita coordenaçãozinha Girar É treta Mas eu acho que o restaurante é o melhor lugar pra se fazer Até agora Eu tenho que ver algum outro lugar Que alguém já fez e tal Mas aquele corredorzinho ali Eu acho que não dá muito certo não Com dois vindo pra cima Se vier um de cada lado Uma porra, tá ligado? O McCree morre O Gendy O resto consegue fugir Mas o McCree morre Deixa aí embaixo se vocês conseguirem fazer Lembra no canal Se não se inscreve no vídeo Se inscreve no canal 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 Valeu Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON